5 bilhões de pessoas estarão com os olhos voltados para o nosso país. Por isso, foi importantíssimo ter eu vindo aqui com praticamente boa parte do Ministério para conhecer as obras e sobre conhecer as obras também, evidenciar como evidenciamos agora há pouco em reunião com o Prefeito, o Governador, o Presidente da Assembleia, o Legislativo, os ministros, o Ministro do Esporte, o Turismo e todos, que nós vamos colaborar. Quando dizemos colaborar, não apenas com palavras, mas também nas necessidades de natureza financeira também com essas necessidades. Nós fazemos isso com a absoluta convicção de que estamos produzindo um fato extraordinário para o Brasil e para o mundo.